E que hora? Quem é? Pálima! Vou deixar ele aqui! Meu dedo está agindo! Pálima! Vou deixar ele aqui! Pálima! 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 Deixem-se! Deixem-se! Deixem-se de seis dias, cada dia com a sonora é um sonora. Onde estão as filhas, tem alguma coisa que precisa. O que é isso? 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 Eu me lembro que eu tenho um problema. Mas você tem um problema. Surangini? Você não vai morrer. Não vai morrer. Mas eu não vou morrer com você. Surangini, eu não vou parar. Não deixe meu hand. Por favor, Surangini! Fale! 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 Você vai morrer. Surangini, o nome do Suraingini, foi um vídeo que eu conheci. Eu já me lembro que está em seu amor. Surangini diz que Você vê que a alma tem uma tranquilidade, quando ela se torna. E a tua alma tem que se torna com essa peça. E assim, eu vou acabar com a alma. Isso! Babulda, você está bem. Eu estou bem. Por que nós estamos aqui? Isso... Isso é o que está acontecendo? Não há nada. Não, agora tudo está tudo bem. Eu vou explicar para você depois. Agora a história foi terminada. Sim.